Emanuel Douglas Alô Chico, aqui é Emanuel de Fortaleza Eu tenho uma dúvida com relação a transportar o capacete do passageiro Se quer que em Fortaleza Os quartos de trânsito Implicam muito com Pessoas que levam o capacete de passageiro No banco do garupa Mesmo Seguro com aquela rede Para segurar o capacete Aí eu queria saber se tem algum problema Levar o capacete do passageiro No Sissibar Preso no Sissibar É, Chico, sobre Peraí, deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui, peraí Os quartos de trânsito Implicam muito com Pessoas que levam o capacete de passageiro No banco do garupa Mesmo Seguro com aquela rede Para segurar o capacete Aí eu queria saber se tem algum problema Levar o capacete do passageiro No Sissibar Preso no Sissibar É, Chico, sobre O negócio, a conversa aí Dos faróis auxiliares E se a moto tiver DRL em LED No caso da Meteor Ela tem um bloco óptico Com Com Alógeno Mas ela tem um DRL em LED Vou responder primeiro A do A sua dúvida do DRL DRL É só uma luz diurna Então o agente Ele vai tomar como referência O farol principal Que é Alógeno Então DRL não conta Exemplo da própria Meteor 350 Que tem um DRL Mas O bloco É Alógeno Outra coisa Quem acha Eu não estou falando que foi você Que será você Tá, Emanuel Mas eu quero aproveitar a oportunidade Quem acha Que pode enganar O agente Dizendo Ah, a minha moto veio Pega uma Harley Que tem de Harley Que trocou o bloco óptico Comprou lá no AliExpress E botou lá Ou o pessoal de Royal Que botou Comprou no AliExpress Aquele bloco óptico Com R da Royal Que vai enganar o agente Ah, Fih Você não engana não, viu Não engana não Não estou dizendo que é Emanuel Mas eu estou dizendo Que tem muita gente Que vai achar Que comprou uma Harley E vai enganar o agente Não Se enganem Agente De trânsito Agente federal Agente estadual O preposto Ele não é trouxa Ele faz parte disso aqui, galera Tem um monte de preposto Tem um monte de agente federal Que está assistindo aqui Eles consomem isso aqui também Eles vivem o motociclismo também E mesmo os que não vivem Eles estão atentos Então eles vão olhar Se Aquela Harley Naquele ano Naquele modelo Tem um bloco Óptico Halógeno Ou LED Ele vai saber Não adianta você querer burlar a lei E querer enganar O agente Você não vai conseguir Então a melhor coisa Que você faz É ou aceitar a multa Pagar a multa Ou não fazer É o que eu faço Eu não faço Eu não quero ter multa Então eu fico Pê da vida Porque eu quero ter um farol auxiliar Porque eu piloto muito a noite Essa última viagem Eu viajei Quatro horas a noite Quatro Quatro horas e meia A noite Então assim Eu preciso Porque acontece Em situações Eu preciso pegar a noite E aí respondendo Não DRL Não conta Como LED DRL É uma luz diurna Tá Então o que vai contar É o farol principal Da sua moto Que é halógeno Respondendo A questão Do banco Do capacete Olha Tem uma coisa Muito estranha Porque Bom Se Você está Prendendo o capacete No banco do carona Com aquela aranha Aquele Aquela Enfim Aquela Marra O capacete Está preso Lá Está bem seguro Preso É muito melhor Você ter um capacete Preso No banco do garupa Do que na mão No braço Que você pode Sofrer um acidente Sei lá Se desequilibrar Ou preso No sissibar Então assim Eu acho Tem uma coisa errada O pessoal Do trânsito Do Ceará Tem que rever Essa situação Vocês aí A AMO Associação Dos motociclistas Aí do Ceará Precisam se reunir Com as autoridades E tentar rever Esse ponto Eu acho que é válido Qualquer tipo de diálogo Tá As autoridades Sempre estão abertas Ao diálogo Aqui em Salvador A AMO Na Bahia Na realidade A AMO Bahia Sempre está Acompanhando Quando tem um problema Há alguns anos Teve um problema Eu vou dar um exemplo Tá Emanuel Porque aqui na Bahia A AMO Associação dos motociclistas Da Bahia É sempre muito atuante Então teve um período Que os agentes Estavam implicando Com os escapamentos E aí tinha implicância Eu não tô falando Aquele escapamento Solcano Que enche o saco Não Tô falando De qualquer escapamento Esportivo E aí a AMO Foi junto Conversou com o pessoal Do trânsito Fez uma reunião Tanto com a polícia militar Com a agência do trânsito Daqui da cidade Mas principalmente Com a polícia militar Gente Foi muito legal Porque tanto O estado Está aberto Para discutir Pelo menos aqui na Bahia Sempre foi assim Quanto As organizações Civis Estão sempre dispostas A buscar Esse diálogo Então eu acho Que a AMO Daí do Ceará Precisa Se movimentar Para poder rever Essa situação Porque eu acho Completamente Nonsense Se o capacete Está fixado Bem fixado No banco do carona Eu acho Que é o melhor local Para esse capacete Ficar Vai ficar onde? No braço Do condutor? Então tem alguma coisa Errada Eu não sei te explicar Mas eu não consigo entender Aqui na Bahia Não tem esse problema Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado